Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitão89, já vou deixar meu Instagram aqui embaixo Já vou lançar esse vídeo agora, sem edição, sem nada, nem vou colocar o Instagram não, na moral Só vou gravar e vou postar, que isso aqui é um alerta pra vocês também, pra não acontecer isso com vocês Estados Unidos, galera, não é brinquedo, não quero desanimar vocês, entendeu? Muitas pessoas tentam me desanimar, mas eu vou falar com vocês, Estados Unidos não é brinquedo Aqui você não tem amigos e aqui você não tem nada Acabei de levar um golpe no carro, entendeu? Literalmente Esse cara chegou até a me ameaçar, falar que processar, né? Mas não falei nome, não citei nada, entendeu? E é isso, o canal do YouTube é meu, eu posto o que eu quiser, entendeu? E eu não tô mencionando o nome de ninguém, então é isso, beleza? E aqui é o meu canal, aqui é o canal que eu posto as minhas coisas Se você tá na minha vida, saiba que você vai entrar Você vai, querendo ou não, vai ter um vídeo seu aqui Se não quer, é só não entrar na minha vida, beleza? Então vamos lá Fui cair num papinho aí, que era só a ventoinha do carro, não sei o que Beleza O mecânico foi lá, olha o carro, só que a bateria tava descarregada Ah, tá vendendo um carro baratinho pra te ajudar, pá, com esse papo E os outros já me alertando, vai não, mano, vai não Esse cara tá aproveitando o seio, não, tá não O trouxa não ouviu os outros, entendeu? Não fiquei com o pé atrás Levei ferro, o que aconteceu? Acreditei que era a ventoinha, fazendo barulho Beleza, o cara foi, olhou, tirou Falou, ó, mano, não é a ventoinha Ela só tava meio negócio, eu dei um ajuste nela aqui e pronto Aí beleza Aí quando eu troquei a bateria Aí ele não ia me dar a chave do carro Enquanto eu terminar de pagar ele Vou descer o documento do carro Como que eu dar um documento pro cara, né? Aí o que o bobão do Vitor fez Ah, só falta mais mil dólar Vou pegar minhas economias Vou pegar tudo, vou arriscar Pra eu não pegar a chave desse carro logo Entendeu? Pra eu não deixar o carro parado Pra não falar que é mentira Eu tenho seis dólares na conta, galera Seis dólares, seis Mais uma, tá bom? E aí, o que aconteceu? O carro continuou o barulho Fui ligar hoje pro mecânico Ele me deu uma garantia Vai lá olhar, é o quê? É o pistão do motor batendo Aí eu vou e mando mensagem pro cara E aí, mano, o que você tem a dizer, né? Porque, o que aconteceu? Ele vendeu o carro pra mim E falou que é só a ventoinha E era a ventoinha? Não era Aí, pobre M é seu, já vendi Aí ele falou, colocou depois lá Que eu tô vendendo o carro Só que a diferença dele pra mim Eu coloquei um pouco mais alto o valor Porque sempre o pessoal vai chorar Querendo desconto, correto? Só que a diferença dele pra mim Eu tô contando o defeito do carro, ó A luz da injeção tá ligada O mecânico olhou E eu coloquei a maquininha Só tá pedindo o termostato E isso aqui O mecânico falou que dá pra rodar bastante ainda Entendeu? É isso A diferença dele Eu tô falando do defeito do carro Pra mim ele falou que era só a ventoinha E depois É só trocar a bateria e andar Entendeu? Então, galera Não acredita Entendeu? Porque aqui É terra de ninguém, cara Aqui É você por você Você e Deus Entendeu? E eu não vou fazer nada Entendeu? A consciência dele não pesou nada Igual ele mandou o áudio tipo rindo Sabe? Aquele tom assim Desfazendo a gente Humilhando a gente Mas, cara Fico triste Fico Um dia que eu perdi Porque tô dois meses aqui Não comprei o iPhone que eu queria Meu celular querendo queimar Entendeu? É, praticamente comprei só roupa de trabalho Tem gente que acha que eu tô no luxo aí Não Porque aqui é trabalhado Pra você ganhar cada centavo seu Entendeu? E eu, graças a Deus Não preciso pisar em ninguém Não preciso fazer de ninguém Graças a Deus Eu agradeço demais meus pais Que me deram uma ótima educação Graças a Deus Nunca precisei fazer isso com ninguém E eu vou continuar seguindo assim Sem precisar humilhar Sem pisar Só que tem uma coisa Se ele acredita no Deus que eu sirvo Né? Porque O cara fazer isso, né? Pra mim Não conhece a palavra Porque Se fala que conhece Não faria, né? Mas se ele serve um Deus que eu sirvo Se ele já estudou a palavra Ele sabe muito bem Com quem que ele vai acertar as contas Não é comigo Porque eu não vou mover uma palha Agora, graças a Deus Não devo ele É ele pra lá E eu pra cá Graças a Deus Ele continua seguindo a vida dele Eu sigo a minha Entendeu? E graças a Deus Meus pais me deram uma ótima educação Sou muito grato Meus pais Que eu não preciso fazer isso Pra crescer em cima De ninguém Graças a Deus Eu sou obrigado Entendeu? Mas Ele vai acertar as contas Ó Com Deus Entendeu? Então É marcha É... Esse vídeo aqui É mais de alerta Pra vocês mesmos Que tão querendo vir Fiquem esperto Não vai em papo Não vai em conversinha Sempre tem um pé atrás Entendeu? Porque aqui Aqui nem família você tem Vocês tem noção É que ninguém ajuda ninguém Galera São poucos Pra não falar Que não tem alguém São poucos Que você pode contar Nos dedos Que ajuda você Então fiquem de olho aberto Fica tudo Esse cara chegou até a me ameaçar Falando que ia me processar Pelo meus vídeos no YouTube Mas pode processar Parceira Aqui não tem nome seu Não tem nada Entendeu? Então Chega o processo aí Pra nós Beleza? E brigadão aí galera Fiquem com Deus Eu peço Orem bastante aí Por mim Beleza? E... É isso Não tenho mais nada Pra dizer A vida aqui continua Vou continuar batalhando Pro meu Sem pisar Batalhando pra conquistar As minhas coisas Sem pisar em ninguém E é isso Não vou temer nada não Colocar na mão de Deus Seguir o meu caminho Entendeu? E... É isso Deixa bastante curtida aí galera A gente fica triste Mas... A vida continua E... O importante é que eu tô cheio de saúde O importante é que eu ainda tenho forças Pra... Ir trabalhar Pra ir conquistar as minhas coisas Então... Isso que importa Obrigado aí Pra quem ficou no vídeo Vídeo até o final Pra quem escutou aí E fica isso de alerta Pra vocês que estão vindo galera Entendeu? Espero ter ajudado E espero ajudar mais Porque aqui não é brinquedo Aqui Entendeu? Aqui quem estraga O próprio Estados Unidos São os próprios brasileiros Entendeu? Se mandasse todo mundo embora Até quem tem documento Ainda era pouco Porque... Os que tem documento É os que mais estragam ainda Beleza? E eu... Fui Tchau Tchau Obrigado.